Oi, vem aqui, conhece esse aqui? Esse é o Elton de Brasília. Ele tá de olho, hein? É capital federal. Ai papai da fila, mam, babababá. Tó triste, ó. Puxa, gostoso. Sabe quem é que tá aqui me visitando? É? O Elton? É? Ele é que dá o tom. Scooby-Dubidoo. Estamos aqui no escritório do Orlando, onde tem muitas, né? Tem muitas reportagens aí de jornal. Diga, ó. É? É bom, olha o que mais. O escritório cheio de reportagens, empadradas. Scooby-Dub foi feito em homenagem à esposa dele, ele me falou, de noventa anos. Né? A Fernanda que é autora, né? A sobrinha da minha mulher. Que é autora deste quadro que fez pra me homenagear. Há cinco anos. Scooby-Dub no colo. Tá muito engraçado. Como é que ela fez isso? É. É. Dá vontade. É. Aquele é o salsicha, né? Ela trocou o rosto. É. É, escudo, meu filho. Cadê o meu filho? Cadê o meu filho? Cadê o meu filho? Eu chegue lá e chegue lá e cedo. É. Um pôquer exclusivo da intimidade do Orlando, escritório temático. É. Eu queria mostrar aqui, pessoal. Mostrando aqui rapidamente. Olha, pessoal, detalhe da porta do escritório. Está na entrada da porta. Pregado na porta. É isso. Bom, eu já vou andando. Mas você não vai voltar? Não. Nunca? Quando nunca chegar, veremos. Tchau.